E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente analisar o novo trailer oficial do EAFC 24. Vamos dar uma olhada nesse novo trailer que saiu agora há pouco, tem uma hora e meia, duas horas que saiu esse trailer. Eu vou analisar ele aqui com vocês, eu não vi ele ainda, tá? Vou ver ele em primeira mão aqui junto com vocês. E eu espero muito não me decepcionar, né, cara? Porque tem algumas imagens que estão rodando por aí que eu já vi que eu vou ver ela com vocês. Que tá deixando a galera muito desanimada com os gráficos do jogo. Eu vou ver no trailer como é que esses gráficos se apresentam, se realmente estão como nessas imagens. Ou se essas imagens, né, cara, que consequentemente poderiam vir com uma qualidade um pouco superior ao que seria apresentado dentro do jogo. É enganação, é realmente algo que vai ser melhor, que a gente pode esperar coisa melhor. Vamos ver no trailer como é que isso vai funcionar, beleza? Tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo aí, clica no gostei, se inscreve no canal. Se precisar mais, no decorrer do dia eu trago um outro vídeo falando sobre mais novidades, beleza? Porque esse vídeo será exclusivamente pra falar sobre o trailer do jogo que foi disponibilizado agora há pouco. E sem perder tempo, vamos lá ver o que a EA nos aprontou dessa vez. Trajados Imports. Camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado. Personalização e view para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado. Primeiro link na descrição. Bom, rapaziada, vamos lá. Vamos falar sobre o EA FC 24, porque vocês já estão na tela com o novo trailer que foi disponibilizado pela EA Sports. O trailer saiu agora há pouco, beleza? E vamos lá, vamos ver que aqui estão cenas incluídas do game, né, cara? E, cara, eu espero muito que dessa vez seja algo bom, porque normalmente eles colocam cenas capturadas da engine. Quem sabe como é que são capturadas da engine? Não são cenas in-game em si, né, cara? Não são cenas in-game. E, normalmente, eles trabalham dessa forma. E vamos ver se dessa vez podemos ver um trailer realista que a gente possa ver que, graficamente, a gente pode esperar algo positivo do jogo. Porque das imagens que eu vi até agora, daquelas imagens que saíram do Vinícius Júnior lá atrás, do Bellingham, e uma imagem da capa do jogo, cara, não me animou nem um pouco, né, cara? O que me fez foi desanimar, porque além da gente, pelo menos dessas imagens que mostraram a gente ter uma melhora gráfica, a gente parece que teve um regresso, né, cara? É o que parece que aconteceu, né, mano? Então, vamos ver aqui esse trailer aqui do FIFA, tá? E eu espero muito não me decepcionar, beleza? Vamos ver aqui, também está legendado diretamente do YouTube. Então, vamos ver, né, rapaziada? É todas essas cenas, imagens gráficas. Deixa eu ver aqui melhorar um pouco a qualidade, obviamente, né? Pra gente ter detalhes um pouco maior. Aí temos Pepe Guardiola. Eu vou colocar até um pouco mais lento pra gente conseguir ver mais detalhes, tá? Pra não ficar realmente algo muito acelerado, tá, galera? A gente tem aqui o Pepe Guardiola e a gente vai ver aqui que já tem o Morata, já tem o... Não dá pra ver muito bem aqui, mas o jogador do City, aparentemente, o Son. Vamos ver aqui, né, cara? Bom, aqui, ó, Guardiola, o Ederson. Beleza, muito bem. Esse é um jogo totalmente diferente. Ó, graficamente, que a gente possa ver, particularmente, eu não vejo nenhuma diferença, né, cara? Nenhuma diferença. Tem até aqui o... O Thin Rinh. Esse aqui é o Guts, esse aqui, cara? Realmente não parece muito não, cara. Não parece muito não essa face do Guts. Mas, beleza, é um jogo de espírito indomável. É o futebol feminino também. Vamos ver, né, que temos mais uns Legends, Camavinga, tudo sendo misturado. Acho que é o slogan, né, a ideia desse ano. Que eles vão, né, estão com essa ideia de misturar todos os jogadores, jogadoras, Legends, tudo no Ultimate Team, né? Então, já que será essa novidade, que o Ultimate Team também contará a partir desse ano com as jogadoras femininas tudo sendo colocado junto, né, cara? Não sei se vai dar certo. Vamos ver, né, cara? Na prática, como é que vai funcionar? Graficamente assim e tal. Vendo essa cena, assim, do Robertson. Parece estar mais bonito, né, cara? Parece estar mais bonito, mas... Não sei, né, rapaziada? Não sei, né, mano? Se fossem capturadas em game, assim, essas imagens... Olha esse Beckham, mano. Cara, o Beckham aqui ficou sensacional, né, cara? Cara, olha esse frame do Beckham, mano. A luz pegando no rosto dele. Cara, ficou sensacional, né, cara? Mas o problema é que... A gente sabe que não pode esperar isso, né, cara? Aqui, ó. Care, o Vinicius Jr. Ó, os gráficos olhando por esse trailer em si estão muito mais bonitos. Mas esse é o problema, né, cara? Esse que é o problema. Tem até o Bentec aqui também. Realmente eles colocaram muitos jogadores, né, cara? A Mara tá aqui também. Pô, da hora. Bacana, cara. É interessante também, né, cara? Que o futebol feminino que vai começar na semana que vem. A Copa do Mundo Feminina. Então eles fizeram essa interatividade. Até agora... Beleza, né, velho? Até agora eu acho que promovendo muito mais esse... Essa inclusão do futebol feminino junto ao Ultimate Team. Vamos lá mostrar eles, Vinicius. Vinicius. Um dos garotos propagandas também, creio eu, né, cara? O Vinicius Jr. A gente já sabe que o garotos propagandas máster é ele aí, né? O Erling Haaland. E até agora não tivemos nenhum frame de aparição do Mbappé, né, cara? Temos o Alisson aqui. Até agora não tivemos nenhum Mbappé aparecer aí com a camisa do PSG. Eu acho que isso tudo leva a crer mesmo. Porque é o que aconteceu com o Neymar lá, quando ele teve aquela transferência. Ele era o garoto propaganda do Barcelona e foi para o PSG. Porque tem essa definição do Mbappé, né, cara? Então era meio arriscado criar capas. Como foi o Cristiano Ronaldo também quando se transferiu para a Juventus. Criar capas, colocar ele como garoto propaganda, colocar ele no trailer. Com a camisa do PSG e semana que vem ele ir para o Real Madrid, por exemplo, né, cara? Então eu acho que por isso que eles não estão mostrando o Mbappé. Eu acho que não seja problema com o contrato atual, né, cara? Olha o McAllister. Pô, da hora, hein, mano? Essa cena aqui de apresentação. Esperamos, né, que eles coloquem os fundos, licenciar essas equipes que têm parceria. Vai ficar sensacional. Temos uma imagem aqui, o Rodrigo... Pô, da hora, hein, cara? Essas cenas, vermos presente no 2020. Deixa eu ver se o pé dos jogadores foram melhorados. Porque o pé dos jogadores era algo que me incomodava muito, né, cara? É. Os meus jogadores ainda estão muito feios, né, cara? Olha esse bico aqui virado para baixo. Olha essa chuteira aqui, o pé inchado do Ronaldo de Gaúcho. As duas goleiras e as chuteiras me incomodaram muito sempre, né, cara? Porque, velho, olha esse formato aqui, ó. Ridículo, né, cara? Ridículo, né, mano? Mas, beleza. De resto... Graficamente, assim, pelo menos vendo o trailer, está bem mais bonito, né, cara? É realmente fazendo essa promoção aí sobre essa grande novidade, né, cara? De termos tudo junto, né, cara? Realmente o gráfico aqui está bem mais bonito, né, cara? Não sei o que vocês acham. O bem mais bonito que eu falo é que a expectativa que eu já tinha no começo, que eu achava baixa, que eu achava que não seria das imagens que eu vi, eu realmente achei que a gente teria um regresso, né, cara? E está realmente melhor. Não está sensacional, realmente, né? A gente espera muito mais sempre, né, cara? E temos aqui aquelas imagens. Ok, né, cara? Não é um trailer que mostra, até porque é um trailer de anúncio. Não é algo que a gente pode esperar, que mostra todos os novos recursos, né, cara? É... Que normalmente é, ó, aqui, ó. Full gameplay, dia 13. Então, daqui a três dias teremos uma gameplay trailer, de fato, onde mostra os novos recursos de jogabilidade. Essa cena, esse trailer é realmente aquele trailer de anúncio, né, cara? Como fala aqui no próprio título. Trailer de anúncio, onde a gente tem um trailer visualmente, assim, cinematicamente bonito e tals, onde causa aquela primeira impressão, onde eles tentam fazer aquela primeira impressão muito positiva. Mas o que não causou uma primeira impressão positiva foi isso aqui, né, cara? Foi isso aqui, né, rapaziada? Que vocês estão vendo essa imagem que saiu, que foi disponibilizada pela própria EA, né, cara? Pela própria EA. E, velho, isso aqui é ridículo, né, mano? Isso aqui é uma imagem que, na minha opinião, é ridícula, né, cara? Olha a face do Van Dyke aqui, um olho roxo. A cara do Ronaldinho, que é o que está mais causando polêmica. Ela está falando que parece o CJ, né, cara? Cara, essa imagem aqui ficou muito estranha, cara. Olha, o Kerr. Cara, está com o rosto meio desproporcional. O Marquinhos também está meio estranho. Cara, está muito estranho essa imagem, cara. Está muito estranho, velho. Olha essa jogadora aqui, ó. Cara, tem alguns jogadores que estão bacanas, como o caso do Beringham, o Beckham. O Vinicius Jr. tem que estar ok, o Isaac. Agora, de resto, cara, tem alguns jogadores muito estranhos. Olha o Pirlo, velho. O Pirlo, isso aqui não é Playstation 5, cara. Eu achei que essa imagem... Bem, bem estranha. Dá para ver que não é imagem game, tá, rapaziada? Isso é óbvio que não é imagem game, tá? Tem gente achando que é imagem game. Não é. Mas ficou uma imagem muito estranha. E a galera vai sim achar, vai fazer meme, vai achar sim que é o CJ, né, cara? O... O Ronaldinho aqui que está bem parecido. Mas, cara, e esporte devia ter trabalhado uma imagem um pouco melhor, porque a maioria das pessoas vão achar sim que esse será o gráfico do jogo, tá, rapaziada? Não é muito bem assim, né, mano? Não é muito bem assim. A gente sabe como é que vai ser o gráfico. Isso não é novidade para ninguém. E se realmente fosse assim, teria um retrocesso. Porque as faces nessa foto promocional, que para mim deveria ser ainda melhor, né, cara? Já que é uma imagem que eles podem trabalhar no Photoshop, né, cara? Para mim poderia ser ainda melhor do que vai se prestar no jogo e eles conseguiram fazer algo pior, né, cara? É inacreditável. Mas, pessoal, aparentemente é isso, tá? Eu estou muito ansioso para sair o trailer de Kimi Plink, que vai sair no dia 13. Como eu já tinha adiantado para vocês em um dos vídeos recentes. Mas o trailer, aparentemente, até o momento, é só isso que temos, tá, rapaziada? O trailer do jogo já é algo que a gente possa sim se espelhar. É algo que eu não vou falar que me deixou muito animado, porque eu, sendo bem sério com vocês, eu acho mais do mesmo, tá? Eu acho mais do mesmo do que a gente sempre teve. Poucas melhorias. Se valem os 400, 500 reais que eles cobram, aí eu deixo a critério de vocês. Mas, aparentemente, é isso, né, rapaziada? Escreve nos comentários o que você achou. Esse trailer aqui te deixou animado, te deixou um pouco mais esperançoso com a melhora do FIFA, do EAFC. Deixa aqui nos comentários. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Até a próxima e falou! Tchau!